Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a como está fazendo esse porta-chave que ele também esconde a chave aqui dentro é de coelhinho, olha só que bonitinho, com olhinhos que mexe e com pompomzinho olha só que legal, e assim dá até para a gente carregar a chave tranquilamente sem perder, tá vendo que legal? então, bora aprender? e vamos para os materiais, vou estar utilizando linha branca da amigurumi vou estar utilizando essa linha da Balom Amigo, mas pode ser também da amigurumi, tá? que é para mim poder estar fazendo o pompom e as correntinhas vou estar utilizando blush para estar dando uma cor aí no nosso coelhinho tesoura, cola, aquelas argolinhas de chaveiro agulha de tapeceiro, marcador de ponto, agulha 2,5, agulha número 2 e olhinhos desses que se mexem, mas também pode ser bolinhas de miçanga, tá? eu estou usando esse porque eu tenho bastante desses olhinhos então, bora começar? vamos começar fazendo aqui as orelhinhas, tá? eu já fiz uma e agora vamos fazer aí a outra que eu vou estar fazendo junto com vocês vamos pegar aqui a agulha número 2 e com a linha branca vamos estar fazendo aqui um anel mágico e dentro desse anel mágico vamos estar fazendo 4 pontos baixos 1 2 3 4 e vamos fechar o nosso anel mágico e agora na carreira de número 2 vamos estar fazendo 4 aumentos que vai dar um total aí de 8 pontos baixos lembrando que os aumentos são 2 pontos dentro do mesmo ponto vou fazer aqui os meus aumentos e já volto e agora na carreira de número 3 até a carreira de número 5 vamos fazer somente ponto sobre ponto lembrando que cada carreira contém 8 pontos baixos vou fazer aqui as minhas carreirinhas vocês façam as de vocês e eu já volto feito aqui todas as carreiras agora vamos estar cortando aqui um pedaço de linha não precisa ser muito grande não vamos estar aqui colocando na agulha de tapeceiro vamos estar aqui ó finalizando esse trabalhozinho dobra assim ó no meio bem no meinho aí vocês vão pegar aqui ó com a ajuda da agulha olha essas pontinhas aqui ó esses dois últimos pontos que estão dobradinho não sei se dá pra ver aí vocês vão fazer isso daqui ó então ele vai ficar bem dobradinho tá vendo ó aí vocês vem com a agulha e passa ela do outro lado até ela sair do outro lado e aperte faça o mesmo um pouquinho mais pra trás agora e de novo ó ele vai ficar dessa forma aqui aqui nós vamos dar um nó e esconder aí essa linha no meio dos pontos aqui corte aqui a linha e aqui está a nossa orelhinha agora nós vamos pegar aqui o blush com a ajuda aqui do pincel e vamos pintar aqui dentro se vocês não tiver blush pode ser também canetinhas próprias é pra pintar aí em tecido né tem aqueles canetão próprio pra tecido e aqui nós já temos as duas orelhinhas agora vamos reservar agora com a linha branca agulha 2,5 marcador de ponto vamos estar aqui fazendo o anel mágico e dentro desse anel mágico vamos estar fazendo seis pontos baixos 1,2,3,4,5 e 6 e vamos fechar o nosso anel mágico e agora na carreira de número 2 vamos estar fazendo seis aumentos que vai dar um total aí de 12 pontos baixos lembrando que os aumentos são dois pontos dentro do mesmo ponto vou fazer aqui os meus e vocês façam aí os de vocês e agora na carreira de número 3 vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento totalizando 18 pontos baixos 1 vamos colocar aqui o marcador e um aumento mais uma vez um ponto baixo e um aumento e vamos fazer essa mesma repetição aqui até o final da carreira e agora na carreira de número 4 vamos estar fazendo dois pontos baixos e um aumento totalizando 24 pontos baixos 1 vamos colocar aqui o marcador 2 e um aumento mais uma vez um ponto baixo dois pontos baixos e um aumento e vamos fazer essa mesma repetição aqui até o final da carreira e agora na carreira de número 5 até a carreira de número 17 vamos fazer ponto sobre ponto lembrando que cada carreira contém 24 pontos baixos vou fazer aqui todas as minhas carreirinhas vocês façam aí os de vocês e eu já volto pra nós finalizar aí o nosso coelhinho tá quase acabando feito aqui todas as carreirinhas eu fiz até a carreira de número 15 tá mas vocês podem fazer até a carreira de número 17 aí eu vou vir aqui vou cortar a linha vou tirar aqui o meu marcador de ponto e vou estar aqui finalizando com ponto baixíssimo e arrematando eu vou pegar essa linha colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder ela aqui ó no meio dos pontos tá e vou cortar aqui a linha ficou dessa forma aqui a gente deixa sempre essa partezinha assim ó de lado então basicamente já tá quase pronto aqui o nosso coelhinho né agora nós vamos estar colando aqui as orelhinhas mais ou menos aqui nessa direção com a ajuda aí da cola vou estar esperando aqui a orelhinha secar bom já secou aqui as orelhinhas agora nós vamos estar colocando o olhinho tá lembrando que eu vou estar colocando esses olhinhos aqui ó que se mexe tá mas vocês podem estar colocando aí qualquer olhinho que vocês tiver ou até mesmo uma miçanguinha vou estar colando aqui olha só que bonitinho que tá ficando enquanto esse olhinho seca vamos estar fazendo agora o pompom tá pra fazer pompom é bem facinho né vocês podem aí tá utilizando qualquer método que vocês achem melhor eu vou fazer aqui com meus dedos mesmo meus três dedos vou enrolar aí uma quantidade boa pra ficar bem assim fofinho tchau tchau e agora eu vou vir aqui ó com a minha agulha vou estar colocando ela aqui ó no meio desse nós todo aqui e vou pegar a linha aqui vermelha eu vou passar aqui e fazer um ponto aqui aí eu venho dou um nozinho aqui normal não vou cortar essa linha aqui ainda não tá e agora é só a gente tá fazendo aí correntinhas vocês vão fazer a quantidade de correntinhas que vocês acharem aí necessário tá vou estar aqui fazendo todas as minhas correntinhas para saber a quantidade exata de correntinhas ó vocês faz bastantinho aí vocês vem aqui com o coelhinho vamos estar colocando ele aqui ó mais ou menos nessa ponta aí vocês vão pegar e colocar aqui em cima tá vendo ó então essa quantidade que tá sobrando aqui é o suficiente não precisa ser muito nem pouco então aqui tá bom então aqui eu vou estar agora colocando de novo agulha aqui no meio e vou finalizar aqui a minha correntinha com um ponto baixíssimo aqui vou estar cortando essa linha e arrematando aí eu vou pegar agora essas duas linhas aqui ó e amarrar uma na outra e vou igualar aqui junto com o meu pompom vou fazer assim e igualar aqui junto com o meu pompomzinho ficou dessa forma aqui ó tá bem seguro né então nós vamos pegar agora essa pontinha aqui vamos vir com a agulha aqui de número dois porque é uma agulha de ponta mais fina vou estar colocando ela bem dentro do meu anel mágico ó consegui tá vendo então eu venho aqui e vou passar essa correntinha por aqui no meio ó aí passei prontinho aí eu venho aqui com a minha argolinha e vou colocar aqui dentro olha só que legal tem aqui tudo bem tá vendo isso agora o que que nós vamos estar fazendo o narizinho com a mesma cor aí do pompom tá então se vocês fizer rosa azul verde pompom o narizinho vai ser a mesma cor pra fazer o nariz é bem facinho tá ó veja que eu coloquei bem dentro do ponto e agora a minha agulha aqui também bem dentro do ponto dessa maneira aqui ó e vou passar só mais uma vez isso e agora eu vou fazer assim ó dessa maneira aqui deixa eu colocar essa linha mais pra cá pra ficar bem no meinho como se fosse um T na verdade né é igualzinho como se fosse um T e mais uma vez agora eu amarro essas duas pontinhas aqui e olha só que bonitinho aí eu venho aqui com meu blush e vou fazer aqui a bochechinha somente isso e aí vocês gostaram olha só que lindo e agora é só a gente tá colocando a chave aqui que bonitinha e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou não esquece de deixar aquele super like se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também beijos até logo tchauzinho esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir e aí qual será o próximo da sua lista